O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Título este episódio, quadrilhões de cuecas! Bom, eu por acaso estava a pensar, não sei se vocês falaram disto, desta história, mas é a história sobre o homem mais rico do mundo. Quando eu pergunto quem é o homem mais rico do mundo, a resposta andará ali, se calhar, pelos Elon Musks, os Jeff Bezos, os Bill Gates da vida, não é? Mas, houve um homem que teve mais do que essa malta toda, mas muito mais. Estamos a falar de um homem que não possuiu milhões ou bilhões. Este homem possuiu quadrilhões, malta, quadrilhões de dólares. E o mais incrível é que o homem em questão não é empresário, não é de famílias ricas, é um homem normalíssimo, é um americano chamado Chris Reynolds. Um dia, ele abre uma conta no Paypal, o serviço de pagamentos da internet, e uma pessoa, quando abre um Paypal, fica, de facto, ali com uma espécie de uma conta bancária, onde pode receber dinheiro ou pode depositar dinheiro. Um dia, ele vai ao seu Paypal e constata algo extraordinário. Ele constata que tem a conta do Paypal cheia de guito. Quanto? Mais de 92 quadrilhões de dólares. Imaginem sacar um talão do multibanco para verem o vosso saldo, e o saldo, que a mim me parece elegível, é composto pelos algarismos 92-233-720-368-547-800. Mas ele pôde ficar com o dinheiro. O valor que ele tinha na conta. Nesse momento ele percebeu. Caraças, neste momento sou efetivamente o homem mais rico do mundo. Ele percebeu que era o único quadrilionário no planeta Terra. Antes disso, o máximo que este homem tinha na conta Paypal, mil dólares. Por causa de uns pneus vintage da BMW que ele tinha vendido. De repente, 92 quadrilhões. Chris Reynolds foi o homem mais rico do mundo, durante breves minutos, infelizmente. Quem é que se enganou? Porque daí a pouca Paypal apagava-lhe aquele valor da conta, enviando ao Reynolds uma mensagem onde pedia muita desculpa pela inconveniência. Não, inconveniência está em apagado. Não, acho que era inconveniência. Imaginem, se o Chris Reynolds fosse salupa, e em tempo recorde, ao perceber que tinha aquele valor na conta, comprava um país. Sim, sim, sim. E depois era tarde demais. Bom, o Chris é um tipo com a cabeça sobre os ombros. Quando a Paypal lhe disse, epá, nós gostaríamos de lhe pagar uma indemnização por esta chantice, ele disse, epá, se querem mesmo pagar algo, mandem esse dinheiro para organizações solidárias. E assim foi. Foi para organizações à escolha dele. Claro que não foram quadrilhões, mas ainda assim foi uma soma muito fofa, que seguiu para quem precisa. Grande campeão, muito forte. Se fosse a soma original, eu creio que ele acabava com fome no mundo. Se calhar, mais coisa, menos coisa. Imaginem, o saldo da vossa conta, zunga, 92 quadrilhões. Eu nem sequer sabia que isso iam quadrilhões. Exato. É o tipo de erro que não vale a pena uma pessoa calar-se e agarrar a chardinha e vai dar por ele. Vai, 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 vai. Bom, balneários de ginásio. São locais que eu sinto que estão sempre à beira do embaraço. É uma sensação minha. Eu sei que há pessoas super confortáveis no que toca a andar nuas em frente das outras, por exemplo, mas isto nem tem só a ver com nudez. Eu não sei. Para mim, balneários são dos sítios mais desconfortáveis do mundo. Às vezes isso é irracional da minha parte, mas eu sinto que pá, alguém, de alguma forma, vai acabar a gozar comigo num balneário. Por isso é que eu nunca lá ponho os pés no ginásio. Reparem, há uns tempos fui gravar uma tarefa do programa Taskmaster para um ginásio. Os balneários do ginásio estavam por conta da produção. Eu era a única pessoa da equipa que tinha de mudar de roupa. E estou sozinho, no balneário, a trocar de roupa e estou a pensar isto vai dar porcaria. Alguém me vai vir por trás puxar umas cuecas até à cabeça. Ou tecer um comentário sobre a minha pança. Ou os meus gémeos. Fico muito aflito em balneários. E esta história, enviada por um ouvinte nosso para o Reddit do Homem que Mordeu o Cão, não faz grande coisa para apaziguar esta minha ideia de que o balneário de um ginásio é um local natural de dor e de humilhação. Vejam o que ele, cujo nome no Reddit é Líquid777, conta. Ele diz, estávamos nós a sair dos confinamentos do Covid quando eu, homem na casa dos 30, decidi finalmente cumprir um desejo de longa data e começar a frequentar aulas de kickboxing. Força nisso, o meu filho está no kickboxing e a minha lógica, vejam lá se isto não faz sentido, a minha lógica é, se o meu filho está, é como se eu estivesse também. Claro. Não é? Claro. O que é um filho, se não um pedaço de nós. Com certeza. Se é um pedaço de nós, de certa maneira, posso dizer que ando no kickboxing. Por osmose. Está ali a ADN meu. Pois. A fazer kickboxing. Não te sentes às vezes cansado. Sim, sim, imenso. É por isso que eu conheço os estranhos do Pedro. Bom, ele continua. Apesar de passar como pessoa socialmente normal, eu sou o tipo para ficar ansioso se tiver que meter combustível numa bomba aleatória fora da minha zona de conforto, por exemplo. Eu percebo, revejo-me. E quando eu vou a bombas aleatórias fora da minha zona de conforto, às vezes acaba a tentar usar a bomba dos camiões. Não tendo um camião. Acabando a tomar banho em gasóleo. Estava a pensar nisso. E daí que não fumas. Exato. Mas foi claramente só fora da zona de conforto. Foi claro. Se há aquela bomba, claro. Bom, diz ele. Logo, todo este evento de ir para um sítio novo, repleto de pessoas novas, fazer algo pela primeira vez, era coisa para me deixar com os nervos em franja. Mas era algo que eu realmente queria fazer já há muito tempo. Era perto de casa, num sítio frequentado por crianças, jovens e adultos. E não ia deixar que nervos irracionais fossem estragar o momento. Assim que o dia chegou, andei pela casa à procura de algo adequado para levar todo o material. E lá encontrei, num armário, uma mochila preta que não via, usava há alguns anos. Abri o fecho principal, arrumei as minhas luvas, ligaduras, corda, toalhinha. Lá fui eu. Cheguei, falei com o mestre, que parecia uma pessoa muito séria. E fiz o meu treino praticamente sem falar com ninguém, já que também não houve grande iniciativa das outras pessoas em meter conversa. E como já ficou claro, também não ia ser eu a começar. Bom, até aqui tudo simples e eficaz. Uma pessoa, pá, não é obrigada a ser 100% social, não é? Estamos perante uma situação onde tudo estava bem até um certo momento. Sim, sim. O treino passa-se bastante bem, diz ele, acaba... Lá fui eu arrumar as minhas coisas de volta à tal mochila preta. E é aqui, diz ele, que o enredo engrossa, que esplêndida tradução literal do inglês, da Plot Dickens, o enredo engrossa, em português. Boa. Quando abro a bolsa da frente, diz ele, vejo que tem coisas dentro e eis que fico com umas cuecas rosa, fio dental e um preservativo na mão. Oi? Como? Ah, sim. O primeiro e único pensamento que me ocorreu na altura, diz ele, foi, isto é uma partida por ser o primeiro treino. Olhei em volta, à espera de ver um riso coletivo e nada. Atenção, eu pensava rigorosamente isto mesmo na situação dele. Esta malta percebeu que isto não é o meu ambiente natural, pergou-me esta partida. Não, eu acho que pensava e enganei-me no saco. Era uma partida, é pá, ele sabia que era o dele, estava no sítio e estava no regressivo, estava... Mas em termos de partida era uma partida meio aleatória, não é? Um preservativo e umas cuecas de cor-de-rosa, fio dental. Mas pronto, era o suficiente para uma pessoa ficar atrapalhada ao ter aquilo nas mãos em frente a estranhos, que era o que estava a acontecer ali. No meu caso, ninguém viu o que é que eu tinha nas mãos porque já vos disse, eu em ginásio uso as portas dos cacifres como biombo. Se eu pudesse enfiar-me inteiro lá dentro do cacifre, para ninguém me ver. Dentro do cacifre, é muito pequenino à porta do cacifre, mas eu estou lá todo enfiado. Tapa do braço. Rolas. Portanto, ali o temos, não é? De repente, este nosso amigo tem umas cuecas fio dental rosa e um preservativo na mão no balneário do kickboxing. Coisas que descobriu dentro da sua mochila de desporto e que ele suspeitou que fossem praxe. Mas que ginásio fazia uma praxe assim a um cliente? Bom, toda a gente continuava a arrumar as coisas para ir embora como se nada fosse, diz ele. Já eu, a ficar vermelho que nem um tomate com tudo aquilo na mão, ainda soltei um A sério que me fizeram isto? Mas ninguém ligou. Nem sequer olharam para mim. Eu adoro isto. Ele está super envergonhado de algo que só ele está a presenciar. De certa maneira, quando ele diz A sério que me fizeram isto está a chamar a atenção e está à espera que de repente toda uma dinâmica de grupo aconteça. Ah, pois foi, apanhado. E ninguém. 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 Olá, solidão. Sim, dá-lhe qual. Eu estava completamente perplexo, diz ele, mas não insisti mais e é aqui que ele toma uma decisão peculiar. Diz ele, deixei então as cuecas e o preservativo em cima do banco no corredor para onde toda a gente passa e fui para casa. Eu só pensava, se por acaso não vejo isto e chego a casa com umas cuecas de mulher, a minha namorada matava-me. Entretanto, imaginem num balneário do ginásio de kickboxing umas cuequinhas fizendo tal rosa e um preservativo cuidadosamente colocados num banco. Eu não tenho dúvidas que deve haver certos e terminados balneários onde isto não é estranho. Mas naquela era. Chegado a casa, diz ele, vou ao pé da minha namorada com o ar mais confuso de sempre, expliquei-lhe o que tinha acontecido, confiante de que iria ficar tão perplexa quanto eu. Acho que comecei a perceber o quão enganado estava sobre tudo isto uns micro-segundos depois de ver a expressão dela mudar para um enorme ataque de riso antes de dizer tu levaste a mochila que eu levei para a despedida de solteira da Sandra. Eu não sei se era Sandra, ele mete aqui um X no nome, achei que era melhor espetar ali com o nome da mulher para a frase ficar melhor. Diz ele, estão a ver aqueles momentos de realização dos filmes em que há um zoom, um zoom-in rodopiando sobre a personagem enquanto esta liga os pontinhos todos e percebe tudo. Foi assim que eu me senti quando percebi que eu, um desconhecido daquela gente tinha acabado de ir a um treino sacado de um preservativo e de umas cuecas de mulher da mochila e deixado propositadamente num sítio onde treinam crianças e vindo embora como se nada fosse. A decisão de deixar lá aquilo tudo posado é errada. É errada. Sim, sim. Mas é pânico também, não é? Ele sabia que aquilo não era dele e que talvez estivesse vindo de alguém do ginásio. No fundo ele deixou as coisas ali tipo perdidos e achados, não é? Pessoal, isto é de alguém? Bom, ele diz que em pânico ligou de imediado para o mestre de kickboxing e explicou a situação. Quando ele acabou de rir, diz ele, lá disse que realmente tinha visto aqueles itens ali e que estava super confuso. Perguntou-me se eu queria que ele guardasse as coisas para eu depois ir buscar, ao que eu respondi, não, não, põe isso tudo no lixo, por favor. Ele diz, para quem está preocupado que a minha namorada me estivesse a trair, não se preocupem, aqui foi mesmo da despedida de solteira de uma amiga próxima dos dois. Ele explica nos comentários que todas as amigas nessa noite receberam um kit cueca fio dental e preservativo. Muito bem. Coisas giras que se fazem. E ele voltou aos treinos? Acho que ele voltou. Mas é que soubeu a coisa. Claro. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT com condições especiais em toda a gama até ao final do mês. Conheça as vantagens SEAT Now em seat.pt Também foi uma oferta FNAC.